Mais uma pergunta! E essa semana, qual película é melhor? Gel ou vidro? Qual a diferença? Além do material, é claro, né? Porque uma de gel, a outra de vidro... Realmente, tem diferença. A diferença é que a de gel é de gel e a de vidro, Mauri, é de vidro no caso. Essa pergunta realmente faz sentido, cara. Por quê? Existem diversos tipos de aparelhos, né? No mercado, com formatos, designs... E não só... A gente tá falando de película pra celular. Isso. Mas, por exemplo, eu acho que a gente poderia ampliar um pouquinho depois também na resposta. Mas vamos começar falando de celular, tá? A gente vê película de gel, tem a de vidro 3D. É isso aí. Qual a diferença é de película de vídeo 3D pra 2D? Pra 4D? Pra 5D? Virou MP10? O negócio é realmente difícil. O mercado não ajuda, né? Mas o que acontece, né? No início, né? Quando tudo não era... Quando a gente chegou aqui, só tinha mato. Nós tínhamos a película, a película era basicamente um plástico. Só que, meu, era um plástico de péssima qualidade. E aí, depois, começou a evoluir, né? A sensação do toque é muito importante quando você tá utilizando o smartphone. E aí, as empresas começaram a desenvolver as películas de vidro. As primeiras películas de vidro, elas eram extremamente finas... E frágeis. E frágeis. E aí, qualquer tipo de queda, meu, ela já trincava, ela já se desfazia toda. E aí, isso era realmente muito complicado, porque, meu, você tinha que a cada 10 dias, uma vez por mês, ficar trocando película. E aí, começou o mercado a buscar alternativas. E aí, nasceram as películas de gel, né? Qual que é a maior vantagem da película de gel? Ela é uma película mais flexível, que se molda ao aparelho, se molda à tela do produto. Ou seja, se você tem um aparelho da Samsung, por exemplo, que tem a tela curva. Os aparelhos da Huawei, que tem a tela curva. Olha o direito. Ou até, sei lá, os aparelhos da Apple, né? Que a borda, o vidro vai até a ponta ali, né? Ele não encaixa, ele não fica dentro do corpo do produto. A película de gel, ela pode abraçar mais o aparelho. Ela se molda melhor ao corpo, né? As curvas da própria tela original do produto. Pra mim, qual é a desvantagem em relação a isso, né? É que ela não tem um toque tão confortável quanto o vidro, né? Ela tem um toque um pouco mais emborrachado. É, o vidro, ele tem exatamente o mesmo toque da tela. Porque é vidro com... é vidro. É vidro em cima de vidro. No caso da gel, seria um plástico mais resistente. E assim, ele é extremamente resistente, tá bom? Ele não vai trincar com facilidade como trincar o vidro. Então, essa seria a vantagem. Ele pode até riscar, né? Mas... É, mas ele não vai trincar com tanta facilidade. E qual seria a alternativa, então, quando o aparelho, ele tem essa tela que é curva, né? Então, seria essa película de gel pra cobrir tudo. Ou uma película que é menor, que deixa as bordas de fora. E aí, isso daí não protege tão bem assim. Não protege tudo, né? Porque se bater de lado, já era. E aí, a alternativa a isso, nasceu uma nova película, que seriam as películas de vidro 2D. Que seriam as películas de vidro 3D. Que seriam as películas de vidro 4D. Basicamente, todas as películas são feitas de vidro, que já são criadas no molde. E todas têm 3D. Porque todas têm XYZ. Olha esse gráfico na tela. XYZ. Que é altura, largura e profundidade. Todas elas têm. Porque nós vivemos num mundo de três dimensões. É isso aí. Certo? São três dimensões. Nós estamos aqui em três dimensões. A película, ela tem três dimensões. E aí, o que acontece? O mercado acabou criando aí essa mania do MP10, MT20, pra película 3D também. Então, todo fabricante que acaba colocando alguma característica diferente, às vezes uma borda mais resistente, um material, sei lá, de carbono naquela película, ele vai acrescentando esses dois. Uma letra D. Então, mas basicamente, a 3D, você vai conseguir fazer com que seja uma tela de vidro, né? Uma película de vidro, exatamente encaixada perfeitamente no seu aparelho. Então, ela vai cobrir toda a região. Agora, na minha opinião, né? A película 3D de vidro vai gerar sempre a melhor experiência com o produto, melhor que até a de gel. Com uma exceção. Com uma exceção. Qual? Com uma exceção, Maurício. Qual? Se você tem um dispositivo que a tela é de plástico, eu recomendaria você colocar uma película que fosse de gel ou um plástico de alta qualidade. Por exemplo, o Switch. Sim. Eu não coloquei uma película de vidro no Switch. Porque o Switch tem um acabamento de plástico. Então, colocar uma camada de plástico sobre outro plástico, eu estou aumentando a resistência do material, reduzindo as chances de riscos e de todas essas coisas. Mas, eu estou respeitando o material que está embaixo dele. Se eu coloco uma película de vidro sobre uma película de plástico, o que é... Não estou... Cara, no Brasil é praticamente só película de vidro para Switch, tá? Mas, eu recomendo colocar uma de plástico, porque são materiais com resistências parecidas. E aí, ele vai encorpar melhor. Ele vai encorpar melhor. A chance, por exemplo, do vidro dar um problema e, sei lá, riscar a tela debaixo de plástico, porque é um vidro riscando no plástico, é maior. Então, pensando em durabilidade, é preferível você ter uma película de plástico numa tela de plástico e uma película de vidro numa tela de vidro. E isso que você está falando faz bastante sentido. Para quem aí vai se lembrar do Moto Z Force da Motorola, que ele tinha uma tela que era feita de um material plástico, né? Sim. As películas de vidro não tinham um bom desempenho com esse produto. Então, você tinha que usar uma película, né? Quando você achava a película para ele, era uma película gel ou uma película de plástico. Então, a minha dica é essa. Vai na película de vidro, com exceção se o dispositivo que você quer colocar uma película, se essa tela tiver acabamento em plástico ou algo do gênero. Porque aí, você coloca uma película adequada para essa tela. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, aí nos comentários, vai falar Não, mas meu zúdio está com vidro, nunca deu problema. Não significa que não vai dar. O recomendado, inclusive, conversando com a galera que trabalha com a produção desses dispositivos, a galera dos fabricantes, é o caminho de colocar um material que seja mais aproximado à densidade da tela que já existe nele. Perfeito, tá. Respondido, Maurício? Respondido! Quer que a gente responda a sua pergunta, é só se inscrever no canal e apertar o sininho para ser notificado da próxima live. Não se esqueça de deixar o seu joinha e dê uma olhada que esses vídeos aqui do lado são bem bacanas.